13 Wins On Zwire tem a sua quarta e última temporada confirmada, mas afinal, o que está por vir? Vamos teorizar aí um pouco sobre as pontas soltas que a terceira temporada nos deixou. Olá, cerejinhas e cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. Desculpa por estar falando assim um pouquinho estranha, que eu acabo de colocar aparelho e ainda não tô muito acostumada. Pra quem ainda não viu, tem o vídeo aqui onde eu dou todas as informações sobre. Mas, voltando ao assunto, vamos falar sobre os 13 Porquês, essa série tão polêmica da Netflix. Que vai ter aí a sua quarta temporada, muito provavelmente no ano que vem, já que eles lançam uma temporada por ano. Sempre é bem variado, uma em saia em maio, a outra em agosto, nunca dá pra gente saber mais ou menos em qual mês vai ser. Mas, o que dá pra saber é que, tipo, muito provavelmente será em 2020. E também podemos contar aí com 13 episódios, né? Já que eles mantêm aí esse padrão. O primeiro e principal ponto é se o Montgomery vai ser inocentado. Se a verdade vai vir à tona. Então, assim, cara, esse é um grande mistério. E é algo que eu acho que, sinceramente, pode vir à tona. Já que, né, houve todo aquele questionamento nas cenas finais. Sobre, por mais que ele está morto, ele é humano. E ele tem direito de, tipo, estar morto e não ser acusado de algo que ele não fez. Porque ele meio que pagou ali pelo que ele fez. Só que essa é uma mentira, a gente já sabe. Então, será que o Alex vai pagar pelo que ele fez? E será que a Jessica vai responder por ter sido cúmplice? Já que ela soube ali, estava presente e não disse nada pra ninguém. Por mais que o Alex, talvez, tenta inocentar ela e esconder que ela estava com ele. A gente sabe que é a verdade, uma hora ela vem à tona. E também tem toda a questão da fita, que é uma prova e tal. Então, eu acredito que se ele for puxado pro buraco, ela vai junto pro buraco com ele. E também, a Anne, né, ela pode ser acusada. Já que ela inventou toda uma história, ela mentiu pra polícia. Então, ela fez uma falsa acusação. Isso é muito grave, então ela também pode ser indiciada por isso. Será que a justiça vai ser realmente feita? E será que eles vão realmente pagar pelos seus atos? O segundo ponto é a questão do velório. Porque, assim, a gente tem um trailer onde a gente vê, né, a imagem do caixão, eles ali em volta e tudo mais. Foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção antes da série ser lançada. Porém, a gente não vê aquelas cenas lá. Não acontece, de fato, o enterro. Nós temos a cena do velório na igreja, mas a gente não tem essa cena do enterro em si, deles ali, juntos, reunidos, de preto e tal. E também, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas o que eu me lembro é que tem uma parte onde o Justin fala que ele entrou lá na casa do Bryce e que ele pegou o relógio, pegou ali as coisas do Bryce e que o Clay tinha encontrado ele ali, ele disse que tinha ido no banheiro e nananana. Pra mim, eu só ouvir falar dessas cenas, mas eu não me recordo de ter visto. Eu tirei uns bons cochilos no meio da série, então eu posso ter perdido ali no rolê. Mas, então, será que, tipo, tem algum mistério ali, algum segredo ainda a ser revelado sobre a morte do Bryce? Será que mais alguma coisa vai vir à tona? Será que vai vir ainda a cena de enterro? Alguma coisa ali ficou em aberto? Eu, sinceramente, acredito que não em relação ao Bryce. Acho que fechou e encerrou essa história. Porém, pode ser que alguma coisa ali dos outros ainda talvez possa vir. Não sei. O terceiro ponto é em relação às armas, né? Porque foi encontrada aquela mala onde estavam elas e eu acredito que essa cena não foi mostrada à toa. Se eles mostraram que essa mala apareceu, é porque algo em relação a ela está por vir na próxima temporada. Não é possível que eles jogaram aquela cena ali à toa. Mas aí eu me pergunto, será que com isso eles vão chegar ao Tyler? Será que vai começar toda uma investigação de, ai, quem foi, quem era o atirador? Enfim, essa história era verídica e blá, blá, blá. Será que ele vai ser acusado pelo seu erro? Ou será que ele vai conseguir ser inocentado por não ter feito nada, né? Ele foi ali, estava ali, mas ele acabou não fazendo nada. E também porque está lidando ali com seus traumas. Será que tudo isso vai ser levado em consideração? A minha quarta pergunta é, em que momento essa quarta temporada vai se passar? A gente sabe que eles estão ali no último ano do ensino médio. Então, será que vai se passar ali, tipo, sei lá, no momento das provas finais, talvez? Ou será que, sei lá, vai começar aí já com a formatura do ensino médio? E ali, no momento de férias, depois tudo bem à tona? Ou não? Será que alguns vão conseguir se formar no ensino médio e outros não? Ou será que já vai ser no momento onde eles já se formaram e estão ali prestes a entrar na faculdade? Em que momento isso vai rolar, né? Eles já estão prestes a ir, a ir para o ensino superior. Então, será que alguns vão conseguir chegar e outros não por estarem enrolados aí com a polícia? Como será que isso vai acontecer? A minha quinta questão é se o Justin vai deixar de ser um viciado. Se ele vai conseguir superar esse problema que ele tem, né? Já que ele foi capaz de pedir ajuda, né? E a família do Clay vai oferecer todo o apoio necessário. Então, será que ele vai estar um pouco sumido porque ele vai para algum lugar fazer tratamento, acompanhamento, alguma internação do tipo? Ou será que já vai ser depois que ele já voltou disso e que ele está limpo? Espero que seja isso. E a sexta pergunta é se o avô do Bryce pode falecer, né? Porque a gente viu ali que ele está bem mal de saúde e nas cenas finais ali parece que ele estava bem mais para lá do que para cá. E aí eu me pergunto, será que ele vai continuar vivo? Ou será que ele vai morrer e com a morte dele a mãe da Anne vai ficar sem emprego? Então a Anne pode mudar de cidade. E aí vai acarretar no sofrimento do Clay, que nunca dá certo em um relacionamento porque nunca dá sorte. Meu Deus. E também, com toda essa história que vai vir à tona, que muito provavelmente vai vir dessa questão de quem é o verdadeiro assassino, alguém tentando inocentar o Montgomery e tal e toda essa questão, pode ser que a mãe dele fique, tipo, sem ter mais o que perder, sem ter família, sem ter mais ninguém por ela. E ela acaba ficando que nem a mãe da Hannah, lutando por justiça e querendo que o verdadeiro criminoso seja acusado, né? Então pode ser que ela tenha uma revolta e que ela seja aí diferente na próxima temporada. Bom, eu acho que a série tem todo o potencial para terminar bem. Eu acho que tem ainda como eles finalizar muito bem todas aí as temporadas, como se fechar aí com uma boa chave de ouro, talvez, essa quarta temporada. Essa é a minha esperança realmente. Então vamos esperar ela aí, pelos que estão por vir. Cuide aqui desse vídeo, por favor, se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo e até uma próxima.